E aí jovens firmeza, começando aqui mais um vídeo da série de Max Fine, diretamente onde paramos, vamos que vamos Um pouco mais perto do céu Cavalheiros, terminamos aqui, levem-me para Cold Steel Ela havia acabado de me dar uma overdose de Valkyria, eu podia sentir o fogo verde consumindo meu cérebro Eles se transformaram em vapor, me apagaram, em nenhum momento tive chance A bruxa havia me pegado da mesma forma que teria feito se tivesse colocado um revólver contra minha cabeça e puxado o gatilho As sombras investiram contra mim, rostos feridos, famintos por vingança Eles conheciam meu ponto fraco e então se aproximaram para o abate O piso se tornou um redemoinho de sangue verde Eu caí A carne dos anjos condenados É, aí começa o problema né, no fim das contas Provavelmente vai deixar o Max Viciado na Valkyria Na droga Que ele estava perseguindo o Urã Quem foi o inventor O criador Já foi parar na casa de novo A residência dos pênis Vai ter interação com alguma coisa? Oh, bizarro isso Ela está falando que o Max está indo matar ela praticamente Está falando para ele parar com isso É tipo como se tivesse um bandido invadido que nem aconteceu Está forte A carta estava me encarando Havia algo estranhamente familiar na carta à minha frente A caligrafia era cheia de belas curvas Você está em uma história em padrinhos? A verdade dividiu minhas ideias Uma luz verde muito forte fez desaparecerem as mentiras Todo o meu passado estava fragmentado Imagens fixas Palavras penduradas no ar como balões Eu realmente estava em uma história em quadrinhos Tão divertido quanto o inferno Era a coisa mais horrível em que eu podia pensar Nossa, ele meio que está drogado viajando Isso aí meio que foi ele quebrando um pouco a quarta parede Ele está em quadrinhos e tal Em cenas Acontecimentos Mas só que em quadrinhos O barman brilha e seus sonhos necromantes se curvam Ele canta covardemente Muito perto das constelações dos seus crânios raspados A praga dos randos E agora cai uma chuva de sangue A cidade inteira é apenas uma eclare de negrados E é provável que os negrados não podia ver O estranho pedaço de papel parecia perigoso De novo Olha aí Olha aí Que a dona tá que pariu de novo Não perca o controle É Valkyrie, é a droga Pare com isso Procure se lembrar Era uma conversa estranha Uma brincadeira de mau gosto Alguém recitando um blá 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 insano Eu não podia compreender nada Mas tinha uma sensação fortíssima de déjà vi A voz das chamadas parecia estranhamente familiar Então sai de novo E voltamos pra casa dos pênios de novo E voltamos pra casa dos pênios de novo Ixi, de novo Ixi, de novo A câmera nem tá ainda Nossa Nossa, que louco Nossa, que louco Nossa, que louco Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Max, algo aconteceu no escritório hoje? Uma mensagem estranha? Algo sobre vikings? Querida, preciso correr. Você pode me contar tudo hoje à noite. Tenha um bom dia, querido. Os buracos de bala eram como rubis em seu peito, o sangue brilhando sob sua pele de marfim. Ela era tão linda. O assassino estava sorrindo. A carne de anjos condenados. Vou com respeito do céu. Capítulo 1. Leve-me para Cold Steel. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. No centro da estrutura, o metal derretido borbulhava e vervia com uma poção de bruxas. Avaliação dos danos. Pô, só tomou a pistola. 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 Lá fora, na noite, a neve caía como confete sobre o carnaval do diabo. Pô, só tomou a pistola. A tempestade estava longe de terminar. P should Bill. Plus, morreu. Tchau, Amy. Pô, só tomou a pistola. Seguirá sua pistola. Tchau. Tchau, smartineria. Vamos lá de novo. Bom, poderia ter munição ali também Agora sim, vou pegar uma Colt Olha o que eu estava pensando, no final da outra fase, quando tinha aquela quantidade absurda de cara me matando, eu devia ter usado essa aqui abre Ter usado aquele lança-granadas que eu tinha acabado de pegar, nem usei ele direito Para a saída eu não quero ir Nossa, que susto do caramba Eu ouvi um barulho, eu falei, aonde? Atrás de mim, nossa, eu não imaginei que tinha alguma coisa aqui atrás Muito dano Maravilha Bom Ah, é sério? Morri Jogou pelo buraquinho a granada, cara Ah, é sério? Jogou o số Ah 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 E abre Relatório Alguém falou lá embaixo E aí E aí E aí E aí Eu imagino que eu ia morrer, mas eu pensei que ia conseguir pular na pedra, pelo menos. Não dá pra passar aqui. 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 Eu estou me empolgando E E E? Alerta de invasão. Alerta de invasão. Ilha, vamos para cá. Oh, guard. Ah, vê aí aparece o cara Pegou uma granada Ah, caramba, eu jogo uma granada ali, eu não vi Ah, eu não vou nem salvar, eu não boto o lado de trás porque eu tomei muito estilo Dá pra acreditar? Aposto que dorme com seus rifles, aposto que dão nomes a eles Acho que sim Você não tem um nome para a sua arma? Qual é? Claro que não Você tem? Bem, sim, mais ou menos E como é? Bem, eu a chamo de Dica e Justiça Ora, calha a boca É tipo o Pau da Justiça O nome da arma dele é tipo o Pau da Justiça Vamos ver se eu vou achar os anão de ar dos calcinhos Um salvo já Achei um Perímetro ultrapassado A unidade foi comprometida Repetindo A área 6 foi comprometida Iniciar a operação Olho Morro A gíria de comunicação militar só podia significar uma coisa Estavam se preparando para destruir as evidências e desaparecerem na noite Eu estava tão perto As verdades até agora ocultas estavam logo depois da esquina Verdades ocultas, capítulo 2 Possível infiltração em andamento A pasta sobre a mesa Contou uma história sombria Maravilha Os mercenários estavam gerenciando uma operação sistemática Com papelada de planos e tudo mais Mercadorias desviadas de novo Um químico tentou contrabandeá-las para uso particular Preso na cela B7 da antiga unidade de teste D6 À espera dos procedimentos adequados Eu estava próximo o bastante para ouvir as confidências Logo atrás da outra porta Hum, então tem um químico que foi preso aqui Que sabe das coisas Nossa, eu tomei duas Não é esse, é a outra porta O queittekrankou Malaysia O que é isso? Nowa força Minha Minha O que é isso? 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 O que é? O que é isso? 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 O que é? O que é isso? O que é isso? O que é? O que é isso? 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 O que é? O que é isso? 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 O que é isso?